Olá, internautas! Vamos agora às informações sobre a Covid-19 no Piauí. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, 27 municípios do Piauí aplicaram menos de 50% da primeira dose das vacinas que receberam contra o coronavírus. O município com menor percentual de aplicação da primeira dose é queimada nova, com apenas 22,82% de aplicação das doses recebidas. Já entre os municípios que mais aplicaram doses das vacinas que receberam estão Cristino Castro, Nazaré do Piauí, Massapê do Piauí e Coivaras. Todos com percentual de 100% de aplicação. 29 municípios do Estado aplicaram 100% das doses recebidas para a primeira aplicação. Segundo a diretora da Vigilância e Atenção em Saúde da SESAP, Cristiane Moura, alguns municípios estão com dificuldades no envio das informações de aplicações de doses, o que dificulta o acompanhamento, registro e divulgação desses dados. A qualquer momento voltamos com mais informações para você. Chico Pedrosa para o portal Pedrosa News.